Olá! Então, eu sou a Celeste, aqui da Cabelo Corpo Companhia, da Rua Duque de Caxia 74, aqui no centro de Teresópolis, e venho trazer para vocês hoje um monte de novidades. Porque cada semana chega novidade aqui para todos nós. Mulheres, então, nossa, como tem novidade! Vamos ver? A linha de peeling. O que vem a ser o peeling? Um desintoxicador. Se o seu cabelo está muito oleoso e a sua raiz está muito oleosa, vamos tirar essa oleosidade e tratar esse fio, para que esse fio venha com força, com rigidez e cresça muito e muito, tá? Então, nós temos mais duas linhas para vocês, a linha da Ienza e a linha da Natomax. Não esquece, Ienza e a Natomax. Dois tratamentos bem diferenciados, mas com produtos de qualidade para o seu fio. Nós, aqui da Cabelo Corpo Companhia, agradecemos a você por estar nos ouvindo, por estar nos vendo aqui neste programa maravilhoso. E dizer a vocês que venham tomar um café conosco. Aonde? Na Rua Duque de Caxia 74, no centro, na Cabelo Corpo Companhia. Ah, você não sabe? Já temos zap. 990853581. É o WhatsApp da Cabelo Corpo Companhia para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho